Bom dia, boa tarde, boa noite meus acadêmicos da mente, vamos lá começar nosso domingão aqui corrigindo a nossa postila sobre discurso pessoal, falamos aí durante a semana nos vídeos sobre o tema, na sala também a gente pôde conversar um pouco mais, a galera vai sendo vacinada aí aos poucos né, finalmente chegou essa tal vacina, mesmo que gotinha em gotinha a gente vai conseguindo vacinar algumas pessoas aí, vamos lá, seguir para baixo aqui ó, nosso primeiro exercício chamava-se vogais, era simples, colocamos algumas palavras ali e aí vocês precisavam completar com as vogais utilizando o vocabulário que vocês já possuem, o conhecimento que vocês já têm, vou completar aqui e aí vocês vão comparar com a de vocês, o primeiro a gente encontra aí, perpicaz, a gente falou esse exemplo no vídeo, depois a gente encontra plenitude, essencial e compaixão, isso na coluna né, vamos conferir a coluna seguinte, do lado direito, completei ali com a palavra vagabundo, vocês encontraram outra opção que não seja tão chula aí, creio que essa seja a única, embaixo, relevante, magnífico e nostálgica, ah pode ser nostálgico, pode ser, se vocês encontraram alguma outra opção que não é que eu tô falando, podem mandar nos grupos de whatsapp também das nossas turmas, quem quiser saber mais sobre a academia da mente, é só entrar em contato pelo nosso telefone, vamos lá pra coluna do lado, provérbio, categoria, sociedade, sentinela, eram as palavras daquela última coluna, então espero que vocês tenham conseguido realizar todas aí, e aí descendo pro tropical pessoal, que tá logo ali abaixo do vogais que a gente acabou de fazer, exercício tradicional de memória, a gente costuma realizá-lo, mas geralmente a gente altera as imagens para que vocês tenham que usar a criatividade, realizar outras associações, a gente sempre ressalta aqui que nesse tipo de exercício, como mais chocante for a sua memorização, a associação que você fizer, mais aquilo vai ficar na sua cabeça, por exemplo, a gente tem que memorizar que essa boia é a número 1, que essa taça é a número 5, que essa costela de adão é a número 2, e que esse coqueiro é o número 3, não é isso? A forma tradicional que a gente vai achar mais simples, normalmente, é ficar repetindo, né? Boia 1, taça 5, costela 2, coqueiro 3. Só que quando a gente vai olhar ali os métodos que os campeões de memória usam para as suas memorizações, eles falam muito sobre essa questão de associação e associar com coisas que sejam chamativas para a sua mente, chocantes. Então, vamos tentar imaginar que essa boia aí, ao invés da cabeça do cavalo, ela tem o número 1 enfiado ali. Conseguem imaginar? Ao invés da cabecinha, vem aquele número quebrado ali, formato da cabeça, só que é o número 1 enfiado. Já a taça do lado, ela está cheia de limão, assim, imagina que ela tem 5 fatias de limão colocadas ali dentro. Imagina uma taça pequena com 5 fatias, vai ficar tudo atochado, né? Então, quero que vocês lembrem que a boia é aquele número 1 enfiado nela, no lugar da cabeça do unicórnio, na cabeça do cavalo ali, e que a taça é número 5, porque tem 5 fatias de limão colocadas nela. Do lado, a gente tem a costela de Adão. Bem, lembrei do exercício lá anterior, que a gente associou Adão e Eva, né? Eva e Adão, são 2, né? Então a gente pode imaginar aí que a costela de Adão e Eva, costela de 2. A taça cheia de limão, que é 5, a boia com o número 1, e para finalizar, o coqueiro é o número 3. Aí eu queria fazer uma associação seguinte, é co-co-coqueiro. Imagina que o co aparece 3 vezes, né? Co-co-coqueiro, 3 vezes. E aí o fruto do co-co-coqueiro é um co-co-coco. Imagina aí como é que é um co-co-coco. Número 3, tranquilo. Fizemos essas associações estranhas aí, né? Número 1, aquela boia com ela enfiada. Número 5, é a taça de limão. Número 2, a costela de Adão e Eva. E o co-co-coqueiro, número 3. Vamos para baixo, depois a gente volta nesse exercício de memória na página seguinte. E embaixo a gente tem o detetive, pessoal. Precisávamos encontrar ali, daquelas impressões digitais, qual delas era um par, né? Qual ela que aparecia idêntica. Vou destacar aqui as duas idênticas, essa terceira e a última. Conversei no vídeo que era mais tranquilo, porque as formas eram diferentes. Vejam que essa aqui é bem circular, né? Já essa aqui tem um outro formato, fazendo mais curvas. Então, são essas duas as idênticas. Vamos lá para a página número 2. Lá no topo a gente começa com um exercício chamado grupos, pessoal. A ideia ali era se espelhar nos dois exemplos e completar os espaços vazios de acordo com a área que ele ocupa, né? Então, essa coluna aqui, por exemplo, eu vou colocar assim. 2, 2 e 2, porque eu tenho um grupo de 2 aqui e outro grupo de 2. Já na coluna do lado, vejam que esse primeiro grupo é de 2, o segundo é de 2. O último já é diferente, já tem uma área de 3 aqui. Não sei se na tela vai ficar melhor do que na impressão, mas aqui dá até para ver bem. Aqui tem uns risquinhos que até ajudam a definir a área. Então, essa segunda vai ficar 2, 2, 3. Já do lado aqui, primeiro vem um grupinho com um quadrado só. Então, eu boto 1. Embaixo tem um grupo com 2, 2. Coloco, então, 1, 2, 2. Vou completar o resto e vou comparar com o de vocês aí. A coluna seguinte é igual à primeira. 2, 2, 2. Depois, um grupo de 4 e outro grupo de 4. Somente dois grupos na coluna. Depois, um grupo de 3. Um grupinho de 1 e outro grupo de 3. Ante penúltima, a gente tem 2, 1, 2, 1. Na penúltima, a gente tem o primeiro grupo de 3 e o último grupo de 2. E na última, 1, 2, 1, 3. Interessante que na sala, alguns alunos falaram que se era para se espelhar no exemplo, a gente poderia até pintar ali as colunas usando um critério. Vejam que a primeira coluna aqui, eu tenho 3, 1, 1, 1. Eu tenho 3 e 3, 6. Vejam que o par está verde. O laranja já é ímpar. Então, eu podia seguir esse critério aí. Mas nem foi um pedido nosso. Foi uma ideia que surgiu aí. Vamos para o lado, para o blocos, pessoal. Temos ali um prédiozinho colocado de blocos. Na explicação, a gente conversou que essa parte aqui de baixo, mesmo quando ela está invisível, ela precisa ser considerada. Então, esse grupo aqui de baixo, eu posso dizer que eu estou vendo 1, 2, 3, 4 quadradinhos aqui, nessa linha. E essa linha se repete outras 4 vezes. Vejam aqui. Essa vai ser a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. 4 linhas de 4 quadrados. A gente pode garantir que, nesse caso aí, essa primeira linha aqui tem 16 quadrados, pessoal. Considerado esses 16 quadrados aqui da primeira linha, vamos para a linha de cima. Essa linha aqui também tem alguns quadrados que não estão visíveis. Pelo menos 3 estão visíveis aí, mas a gente sabe que ali atrás habita um quadrado. Vale lembrar que, desde o começo, eu estou destacando que é para ter fé que aquele quadrado está lá. Não imaginem aí que, no final, vai ter uma pegadinha. Eu vou falar, olha aqui, virei e não estava. Estava invisível e não estava lá. Não, pessoal. Apesar do último não estar visível, e esses aqui poderem até estarem sustentados em cima desses dois aqui de baixo, o que está lá atrás, ele está sim presente. Então, a gente pode dizer que essa segunda linha aqui tem 4 quadrados. Aí, a gente vai para a linha de cima, e, mais uma vez, acontece aquilo. Ah, será que eu só tenho aqui dois cubos que estão sustentando essa coluna aqui do meio, em cima, e atrás não tem ninguém? Não, eu disse que atrás vai ter sempre alguém quando for para completar a linha. Então, essa linha de cima aqui tem dois visíveis e um escondido. Eu posso dizer que ela tem 3. E aí, a gente vai subindo as linhas. A próxima linha é igual também. Tem 3. A gente vê que as últimas ali, é uma caixa, uma caixa e uma caixa. Então, considerando essas 3 últimas, essas 2 de 3 aqui, vamos somar todo mundo? 16 com 4, 20. Com mais 3, 23. Com mais 3, 26. 27, 28, 29. Posso completar ali, então, 29. Se vocês encontraram alguma coisa diferente, mandem para a gente, conversem. Vamos tentar entender aí qual foi a interpretação que vocês deram, se algum quadrado que vocês desconsideraram, a gente considerou. Mas, é até bom fazer um exercício extenso assim, porque a gente volta ali para o tropical, pessoal. Ali, a gente tinha memorizado na primeira folha, numa estratégia chocante, né? A gente tinha memorizado, por exemplo, que na boia, estava enfiado aqui, na cabeça da boia, né? Onde tem essa cabeça de cavalo aqui, estava o número 1. Então, eu posso botar nessa boia logo, toda vez que ela aparecer, o número 1, não é isso? Já completa aqui. 4 vezes aparece a boia, já botei 4 vezes o número 1. Lembro também que a costela de Adão, era a costela de Adão e Eva, né? Eram 2 para a costela. Tribuo aqui, ó, 2 toda vez que ela aparece. Pô, lembro também que a minha taça estava cheia de limão, né? Não cabia mais nada, estava tudo atochado ali. Era 5 para esse limão, porque era o maior número, tinham 5 fatias de limão colocadas naquele copo. E para finalizar, tem 3 coqueiros aí. Ou melhor, coco coqueiros, né? A gente falou que eram 3, e que o coco coco era o fruto dele. Então, a gente pode atribuir 3 para os nossos coqueiros. Eu gosto dessa estratégia diferente, sim. Nessa semana, por exemplo, eu estava conversando com um casal, e aí o nome do marido era Eduardo, e o nome da esposa era Ivete. Nossa, na minha cabeça fechou o carnaval do Rio de Janeiro, né? Eu estava vendo o Eduardo Paz e a Ivete Sangalo juntos ali. Não esqueci mais. Eduardo e Ivete. Eduardo e Ivete, o nome estava fechado para mim, porque eu olhava para ele, lembrava que era o Eduardo Paz. Ele olhava para ela e lembrava que era a Ivete Sangalo. Essas coisas chocantes, assim, marcam. Aqui a gente pode fazer a soma, pessoal, para finalizar. 2 mais 5, 7. Com mais 2, 9. Com mais 1, 10. Com mais 2, 12. Então, eu coloco aqui do lado 12. 1 mais 3, 4. Com mais 5, 9. Com mais 1, 10. Com mais 3, 13. Coloco do lado 13. Para finalizar, 5 mais 1, 6. Com mais 3, 9. Com mais 5, 14. Com mais 2, 16. Completo aqui do lado também. 12, 13, 16. Assim ficavam as linhas de vocês. Vamos para o lado, para o dominó. Aqui, conversamos que vocês já precisavam pressupor aí as réias do dominó. Demos uma explicação bem básica, bem breve ali, de como seria a regra para quem não conhece. Mas vocês bem sabem, né? Que essa letra A, por exemplo, teria que ser preenchida pela peça que tinha. Uma face com o número 1, outra face com o número 3. Então, a gente olhava lá na coluna quem tem 1 e 3. Atribuo para ela a letra A. Continuava. Embaixo, ó. Letra B tem que ter uma face com o 0 e a outra face com o 4. Vou olhar na coluna quem é 0 e 4. Opa, está aqui. 0 e 4. Coloco a letra B. Sigo aqui para baixo, ó. Uma face tem o número 5. A outra face, o outro lado, tem o número 4. E aí, qual é a peça que tem de um lado o 5, para combinar com esse 5 aqui, e do outro lado o 4? 5 e 4. Na coluna, opa, essa é a primeira. Atribuo, então, a letra C. E assim, finalizávamos ali as três últimas, ó. Na letra D, era uma face 1 e outra face 1. Esse daqui, ó. Letra D, então. Letra E tem uma face 5 e a outra face 1. Dos que sobraram, essa daqui é a letra E. E aí, sobra a letra F, até por eliminação. E se a gente for lá conferir, as duas faces 4 se encaixariam aqui, ó. Certinho. 4 em cima, 4 embaixo. Então, C, A, B, D, E, F. É a minha ordem aqui. Vamos seguir para baixo, pessoal, para o exercício de nome números. E aqui nos números, a gente começava com o 1. Poderíamos optar aí por diversas coisas. Esse é um daqueles que não tem um gabarito exato ali. O que a gente vai colocar é uma proposta de respostas que vocês poderiam ter sacado aí, para de repente alguém que deixou em branco, falou, pô, não consegui pensar em nada. Aí coloca aquilo que a gente está propondo aqui, já abre um pouco a mente, abre a criatividade. Mas vocês podem ter colocado algo diferente aí. No número 1, 1, para quê? Cérebro por pessoa. Tranquilinho. O que vocês colocaram aí? Um coração por pessoa? Ou mudaram? Nada por pessoa? A gente deu de exemplo, né? Um sol no sistema solar. Vamos para baixo. 2, homenagem a Vanessinha aqui que propôs duas metades da laranja. Número 3, já estava preenchido ali com 3 lados de um triângulo. Número 4, optei pelas 4 estações. Número 5, um tema que a gente já tratou aqui na academia, que são os 5 sentidos. Número 6, outra proposta de Vanessinha que eu gostei também, que foram 6 faces em 1 dado. Número 7, 7 dias na semana. Número 10 é a melhor nota, numa escala de 0 a 10, né? Se for numa escala de 0 a 100, aí já muda, mas o 10 é tradicional. Embaixo, número 11, é a camisa do baixinho Romário também, bem tradicional. Número 12, a meses do ano, também já está preenchido. 15, a gente pode fechar em uma quinzena, igual o 12, ali poderia ter sido uma dúzia se não tivesse preenchido. Embaixo, 30, 30 dias no mês. Alguém pensou em alguma outra possibilidade aí? Se pensou, compartilha com a gente. Vamos seguir nossa apostila aqui, caminhando para a página número 3. Lá no topo da página número 3, o primeiro exercício chamava-se Caminho, pessoal. A gente deu o exemplo ali no primeiro, de Relógio para a Gravidez. Era bem tranquilo, poderíamos colocar. Ah, Relógio me lembra tempo, tempo me lembra esperar, esperar me lembra gravidez. Gosto muito quando vocês compartilham aí nos grupos. Isso estimula um ao outro, né? Vocês também compartilham os vídeos que vocês acham interessantes, notícias. Então, interajam, pessoal. Não só daqui, dos professores da Academia da Mente vai surgir o estímulo, mas de fora também, não lidar com o outro. Vamos continuar para baixo. De saia para futebol. Saia me lembra perna, perna me lembra futebol. A gente conversou. Poderia ser sucinto assim? Não tem problema, poderia. Mas ao invés de 3, eu poderia aumentar um pouco, botar 4? Sim, ó. Copo me lembra vidro. Vidro me lembra estilhaço. Estilhaço me lembra machucado. Coloquei aqui, ó. Quatro palavras no meu segmento. Copo, vidro, vidro, estilhaço, estilhaço e machucado. E aí vai ficando um desafio conseguir completar, às vezes, o meio ali, até sendo mais criativo do que o objetivo. Por exemplo, embaixo, vou colocar mais uma palavra aí, ó. Machado me lembra cortar. Cortar me lembra perder. Perder me lembra dieta. Dieta me lembra obesidade. Então, já aumentei um pouquinho aí. Vamos lá para a última linha. Como é que Globo levou vocês a castanhola, pessoal? Coloquei aqui que Globo me lembra mapa. Mapa me lembra continente. Continente me lembra Europa. Europa me lembra Espanha. Espanha me lembra castanhola. Então, dá para se estender, dá para ser sucinto. O importante é usar criatividade. Feito o caminho, poderíamos caminhar para baixo, para o nosso Conexões do lado esquerdo, pessoal. A ideia aí, como diz o enunciado, encontre o menor número e depois conecte de modo crescente. Então, qual era o menor número aí? Era o 11. E daí a gente começava a seguir crescente. Ali do 11 eu já ia para o 12. Do 12 eu não ia para o 13. Não estavam todos os números da sequência. Então, tinha que procurar. Ah, do 13 eu vou para o 25. Tem algum menor? Então, era esse o caminho. A gente conversou também que era possível fazer sem cruzar as linhas. E é assim que eu vou completá-lo aí. Vejam aqui. Do 11 vocês foram para o 12. Vejam que em nenhum momento eu estou cruzando as linhas. Do 12 a gente está indo para o 25. Do 25 para o 35. 35 para o 39. 39 para o 54. 54 para o 74 aqui embaixo. 76, 83 e 91. Do menor para o maior. Provavelmente vocês fizeram bem parecido com o meu. Vamos para o lado chamado balanças. Caminhando para o lado para o exercício chamado balanças. Lá no topo a gente tinha 24 quilos distribuídos ali nos pratos. A gente precisava, ao fim, descobrir o valor daquelas imagens. Se temos 24 divididos em duas balanças aqui. A gente já pode concluir logo que são 12 para cada lado a princípio aqui. Só que a gente observa logo que esses 12 também estão divididos em duas balanças cada um. Então a gente também atribui para esse lado aqui. 6 e 6, que são os 12 distribuídos nas duas. E do outro lado a mesma coisa. 12 nas duas, 6 e 6 também. A partir disso, a partir dessa peneira, a gente vai começar a descobrir os valores das imagens. Porque, por exemplo, se desse lado a gente tem esses 6 distribuídos em 3 imagens iguais. A gente pode concluir que cada imagem aqui vai valer 2. E lá embaixo eu já posso colocar até o número 2. Aqui do outro lado, como a imagem também aparece, atribuí também para ela o número 2. Vamos voltar para essa balança aqui anterior. Porque aqui não dá para descobrir muita coisa. Estrela mais estrela mais lua dá 6. Mas eu ainda não descobri quanto que vale estrela, não sei quanto que vale a lua. Então, tenho que, aos poucos aqui, vejam que aqui também tem imagens iguais que dão valor. Então, trevo com trevo dá 6. Posso garantir que cada trevo vale 3. E lá do outro lado, como tem trevo também, atribuo 3 para ele. Já coloco lá embaixo que o trevo vale 3. E continuo descobrindo minhas imagens. Agora esse lado aqui ficou mais fácil. Porque se a gente descobriu que esse vermelho vale 2 e o de baixo vale 3, 2 com 3 é 5. Quanto que vai completar esse lado aqui para dar 6? Só pode ser o número 1. E aí essa estrela aparece do outro lado duas vezes. Então, atribuo também para ela 1 como valor. E lá embaixo, já até garanto, a estrela vale 1. Vou descobrir agora quanto vale a lua, meu último item. Esse lado aqui da balança, por enquanto, está com 1 mais 1 mais alguma coisa que vai equilibrar 6. 1 mais 1 mais quanto? Aqui, garanto que é 4 lá embaixo também. Balão 2, trevo 3, estrela 1 e lua 4. Podemos caminhar para baixo. Exercício com nome pela lógica, pessoal. Nesse exercício tínhamos duas dicas somente. Mas dava para, a partir delas, descobrir aí a atribuição de cada um. Por exemplo, Juvenal tem o dobro da idade de Pompeu. A gente conversou que o único dobro possível aí era que ter 20 e 40. Porque se ele tivesse, por exemplo, 30, o dobro de 30 é 60. Não tem 60 como opção. O dobro de 40 é 80. Não tem. O dobro de 50 é 100. Então, a única opção que tem de dobro é 20 e 40. Se o Juvenal tem o dobro da idade de Pompeu, já posso garantir, então, que o Juvenal tem os 40 e que o Pompeu tem os 20. Isso nos ajudava a seguir o exercício ali, porque se o Pompeu tem 20, mais ninguém vai ter 20. Posso eliminar para o Nestor, posso eliminar para o Juvenal, posso eliminar para o Emerson, a casa dos 20. A mesma coisa as outras idades do Pompeu. Se ele tem 20, ele não vai poder ter nem 30, não vai poder ter 40, não vai poder ter 50. Então, já elimino aqui a linha e a coluna do Pompeu, se eu descobrir a idade dele. E também consigo eliminar a linha e a coluna do Juvenal, né? Mas ninguém pode fazer 40 anos se o Juvenal já está nessa casa. E o Juvenal também não pode fazer nem 30 e nem 50. E assim a gente caminha mais um pouco para a segunda dica. Emerson é mais velho que Nestor, então, das duas opções que sobraram, 30 ou 50, o Emerson é mais velho. Então, bota ele lá no 50, Nestor no 30 e aí elimina as duas casas que sobraram. Pompeu 20, Nestor 30, Juvenal 40 e Emerson 50. Do lado temos Abigail, Rosa, Aurora e Olivia. Aí entra uma questão, Rosa é mãe de Olivia, não está falando que é o dobro, está falando que é mãe. E curiosamente, ali a gente tem as idades, pessoal, a gente falou que era um problema interpretativo, que podia variar, mas nesse caso, são idades. E para que a Rosa seja mãe de Olivia, nem todas as opções são plausíveis aí. É parecido com o dobro, mas vejam aqui, por exemplo, de 20 para 29, só tem uma distância de 9 anos. Então, não tem como a Rosa ter 29 e a Olivia ter 20. De 20 para 35, também tem uma distância pequena de só 15 anos, pessoal. Então, por mais que aconteça em algumas exceções, não é recomendável que a gente considere isso aqui no exercício. Para que a Rosa seja mãe da Olivia, a única possibilidade plausível é que a Rosa tenha 38 e a Olivia tenha 20, porque aí vai ter uma distância de 18 anos, não é? Então, atribuo para a Rosa 38, para a Olivia 20, e assim como anteriormente, já elimino ali, né? A Olivia não pode fazer nenhuma outra idade, mas ninguém pode fazer 20 anos. Então, vejam aqui, ó. Cancelei a coluna da Olivia e a linha também. Cancelei a linha da Rosa e a coluna também. Sobraram duas idades aqui, 29 e 35 para a Aurora e a Abigail. A Abigail é mais nova que a Aurora, então, Abigail 29, Aurora 35. Tranquilinho esse exercício, podemos partir, fechar ele aqui nas duas últimas casas. Só repassando aí, pessoal. Abigail 29, Rosa 38, Aurora 35 e Olivia 20. Concluído pela lógica, vamos lá para a última folha da nossa apostila. O primeiro lá em cima era o localize. A gente conversou que não haveria ali um triângulo sozinho que teria os três lados iguais. A gente precisaria combinar triângulos. Mas, por exemplo, se eu combinar esse grandão aqui, apesar dele formar um outro triângulo, ele não vai ficar equilátero. A ideia era encontrar um triângulo que tivesse os três lados iguais. Mas, destaco ele aqui, vou dar até uma transparecida para vocês poderem tentar comparar onde ele aparece. Mais ou menos aqui no canto direito inferior. Encontrando aí o triângulo equilátero, vamos para o lado, para o xadrez. Está ali colocada a tabela de xadrez. E eu vou destacar aqui o caminho possível para que a gente chegasse no 4 lá no fim. Vejam aqui que eu pintei de verde para que a gente pudesse acompanhar. Vamos nessa. 4 mais 3, 7. Estou com 7. Menos 5, 2. Com mais 2, caminho para o igual, caminho para o 4. Então, vejam que esse caminho aqui, descendo lá do topo aqui pelo meio, dá para fazer. Vamos para baixo, para o segundo grupo do Pela Lógica. Aqui do lado esquerdo. A primeira dica dizia assim, quando o Carol nasceu, o Solange tinha 5 anos. Parece um pouco a questão da mãe, parece um pouco a questão do dobro. Porque vejam que só tem uma possibilidade dessa soma mais 5 possível. Se nasceu em 52, a soma mais 5 seria 57. Não tem 57 aqui, só tem 59. Nascendo em 59, com mais 5, dá para fazer 64. 64 com mais 5 daria 69. 69 não está aqui. E aqui, 1967 com mais 5, daria 1972. Então, também não está possível aqui. Então, essa soma 5 só é possível mesmo com 59 e 64. Então, quando o Carol nasceu, a Solange tinha 5 anos, Solange é mais velha. Ela nasceu antes. Então, posso botar que a Solange nasceu em 59. Também posso colocar lá a Carolina logo em 64. E aí, eu faço aquilo que a gente fez lá no outro exercício. A gente cancela a linha e a coluna da Carolina, porque ela não pode fazer aniversário em nenhum outro ano. E mais ninguém vai fazer no mesmo ano que ela. Então, essas linhas aqui já foram. Essas colunas também. E a mesma coisa lá na linha da Solange. A coluna dela também vai ser eliminada. Sobra a Márcia e a Jaqueline. E diz aqui que a Jaqueline é a irmã caçula. Então, ela nasceu depois. Coloco, então, a Jaqueline depois em 67. Coloco a Márcia antes em 52. E preencho lá os dois que sobraram. Solange em 59. Márcia em 52. Jaqueline em 67. Carolina em 64. Quando o Carol nasceu, Solange tinha 5 anos. Solange é realmente 5 anos mais velha. Jaqueline é a irmã caçula. Realmente, Jaqueline nasceu depois. Seguimos para o lado. Eugênio tem o dobro de Mário. Aqui a gente já viu, nesse caso, do dobro. Que a gente pode observar ali quais são os dobros possíveis. E só tem um também, né? 5 e 10. 10 não tem dobro. 15 não tem dobro. 25 não tem dobro. Não aí nessa tabela. Então, a gente já pode completar aqui. Eugênio tem o dobro. Então, Eugênio tem 10. Mário tem 5. E aí a gente fecha linhas e colunas desses dois, né? Primeiro o Eugênio aqui. E depois as linhas e colunas do Mário também. Sobram 2 números para o Jorge. 2 números para o Luiz. Jorge tem mais do que o Luiz. Então, Jorge tem 25. Luiz tem 15. Completo aqui também. Fecha os espaços vazios. Jorge 25. Mário 5. Luiz 15. Eugênio 10. Quase finalizando a nossa longa apostila dessa semana. No vazio do lado esquerdo. Era um exercício de observar a lógica que está ocorrendo naquela tabela. E completar o espaço vazio. Tinha opções ali. E se a gente olhasse coluna por coluna. A gente encontrava uma lógica certinha. Linha por linha. A gente também encontrava uma lógica certinha. E nas duas lógicas. Batia a mesma opção. Se eu fosse linha por linha. Veja que começa assim. Bola mais triângulo quadrado. Aí depois começa a repetir. Bola mais. E parece que não segue esse começo. Porque não tem mais espaço. Mas repete o começo no final. Bola mais triângulo quadrado. Bola mais. E parou. Aqui também. Triângulo quadrado. Bola mais. Triângulo quadrado. E não vai. É como se fosse uma lógica de 4. E depois outra de 2. Bola mais triângulo quadrado. Na linha de baixo. Aí começa de novo. Bola mais. E parou. Se fosse pela linha. A gente já entende que seria. Triângulo quadrado. Bola mais. Triângulo e quadrado em cima. Embaixo. Bola mais triângulo quadrado. Seria bola e mais embaixo. Triângulo e quadrado em cima. Bola e mais embaixo. Veja que nesse caso aqui. Essa opção completaria. Triângulo quadrado. Bola mais. Triângulo e quadrado. Na primeira linha. Embaixo a mesma coisa. Esses dois vão se repetir no final. Bola e mais. Então bola e mais. Essa linha aqui bateria. Vamos tentar a coluna. A coluna também tem uma lógica boa. Só repete duas vezes. Bola, triângulo. Bola, triângulo. Bola. Essa é a primeira coluna. Depois só repete dois signos também. Mais quadrado. Mais quadrado. Mais só dois signos na segunda coluna. Terceira coluna só tem dois signos. Triângulo, bola. Triângulo, bola. Triângulo. Vamos seguindo. Quadrado mais quadrado. Mais quadrado. Então aqui vai variar também de um em um. Seria bola, triângulo, bola, triângulo, bola. Vejam que essa opção aqui. Triângulo e bola. Completa certinho a coluna. E na última. Mais quadrado mais. Seria quadrado mais de novo. Aqui ó. Mesma coisa. Então pra todas elas a letra E completa bem. Agora nós vamos pro diferente. O derradeiro. Quem acompanhou até aqui já merece as congratulações. Porque veio com atenção. Veio com esforço. Vamos tentar entender como diferenciar. Qual dessas grades aqui pessoal é diferente das outras. Três são iguais e só uma é diferente. Só que se a gente vai comparar elas normalmente assim. A gente vê que todas parecem diferentes. E eu gostei de tomar as orelhas aqui da grade. Essas partes de fora como referência. Vejam por exemplo. Se eu reparar nessa grade aqui de baixo. As duas orelhas estão por baixo da grade transversal aqui. Já na de baixo as duas orelhas passam por cima dessa grade transversal. Já é diferente aqui. Eu olho pra outra. Eu tenho uma por baixo e uma por cima. Caramba. Tudo diferente né. Se eu olhar a princípio. Então a gente falou que valia girar aí. Essas orelhas vão dar bons pontos de referência pra gente. Porque vejam só. Olhando esse primeiro aqui. Eu reparei que dos quatro lados aqui possíveis. Em somente uma dessas orelhas. Em somente um dos casos. As duas orelhas passavam pela frente assim. De modo que a gente conseguiria ver dois Jotas perfeitos. Vejam aqui do lado. Eu consigo ver um Jotinha aqui. Vou tentar destacar ele aqui pra vocês. E consigo ver outro Jotinha aqui. E vejam que esses dois Jotinhas aqui nesse caso. Estão passando por cima. Nos outros três lados. As orelhas não passam por cima. Aqui está passando por baixo. Aqui passa um por cima. E outro por baixo. Então. O único lado que os dois Jotinhas passam por cima. É desse lado aqui. Isso vai me ajudar a tomar referência. Vou destacar em todas as formas. Em que lado está essa grade que está nos dando referência. Vejam que nessa aqui a gente destacou. Que é desse lado direito. Que os dois Jotas ficam visíveis. Já do outro lado. Olhando bem as orelhas. A gente vê que o lado que tem os dois Jotas visíveis. É o lado esquerdo da imagem. Nos outros lados. Os Jotas às vezes passam por baixo. Um por cima. Outro por baixo. O único lado que passam os dois por cima. É esse aqui. Nessa imagem de baixo. O único lado que passam os dois por cima. É o lado de baixo mesmo. Vejam que aqui a esquerda. Os dois Jotas estão passando por baixo. Da barra transversal. Aqui em cima passa um por cima. Mas o outro passa por baixo. Então esse lado de baixo. Vai ser o nosso lado de referência. A mesma coisa nesse último. Encontramos que somente um dois lados. Tem os dois Jotas passando aqui por cima. Então estão todos os quatro casos aqui destacados. Já começamos a entender melhor. Que é uma figura só. Rotacionada aí. E uma delas é diferente. Falei para vocês no vídeo que vocês poderiam girar a apostila para tomar essa referência. Quando eu resolvi, eu resolvi dessa maneira. Girava ali a apostila. E fui destacando também o lado da grade que eu tinha entendido. Então se eu rotacionasse aqui a apostila de modo a ver o Jotas destacado sempre na base. Vou mostrar para vocês como ficaria. Se eu posicionasse todo mundo para baixo. Todas as imagens ficariam assim. E é agora que a gente vai perceber o ponto de diferença entre essas imagens. Vejam que com todos os Jotas visíveis. O primeiro obstáculo que eles passam. É sempre por baixo. Esse primeiro está passando por baixo nos dois. Esse segundo está passando por baixo nos dois. Esse daqui da esquerda está passando por baixo. Todo mundo no primeiro obstáculo passa por baixo. É no segundo obstáculo que a gente encontra a diferença. Vejam que nesse segundo obstáculo aqui. O Jota do lado direito está passando por baixo. E o Jota do lado esquerdo está passando por cima. Então memorizem isso. Direita por baixo. Esquerda por cima. Vou até destacar aqui. O da direita está por baixo. O da esquerda está por cima. Vamos comparar com esse do lado. Direita por baixo está aqui. Direita por baixo certinho. Esquerda está por cima. Do outro lado também. O segundo obstáculo aqui está com a esquerda por cima. Então coloco ele aqui destacado. Vamos comparar com a imagem de baixo. O Jota destacado já está aqui em verde. Vamos comparar o segundo obstáculo. A gente viu que os primeiros. Todas as imagens estavam passando por baixo. Mas no segundo. Esse aqui o lado direito está por baixo. Todo mundo está com o direito por baixo. Então destaquei aqui também. E o lado esquerdo está por cima. Então destaquei aqui o lado esquerdo por cima. Todo mundo está muito parecido. Mas vejam que eu comparo ao último aqui. E repara. Que os dois lados no segundo obstáculo aqui. Estão passando por baixo pessoal. Então esse não é um exercício simples. Se vocês quiserem voltar aí para o começo da explicação. Reentender como a gente encontrou o lado ali. Aqueles Jotinhas. Era o único lado em que as grades passavam por cima. Essa orelha aqui da grade passava por cima do obstáculo. Nos outros alguns passavam por baixo. Quem resolveu esse daí? Cinco estrelas. Quem não resolveu? Está bom também porque fica o desafio. Fica bom porque a gente não conclui tudo aí. Tipo, ah, gabaritei. Tem sempre algo a mais para buscar. Tem sempre um por que melhorar. Pô, quero conseguir fazer aquele tipo de exercício lá. Achei que eu fosse mais tranquila com capacidade visual. Esse dá uma complicada. Às vezes mais do que o de lógica em cima. Então por hoje é só isso. Para qualquer dúvida estamos à disposição. Grande beijo. Até amanhã gente linda. Tchau. 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 Tchau.